Eu vou fazer uma discussão sobre o Facebook com a pessoa que não tem histórias de trás, mas em todo caso, Alberto Vroulek tem que indicar que ele vai mostrar com cifras, não com insinuação, com a 2009 MAP Alaga e Debe Nacional de 4 bilhões e com a AVP a barrer de 3.7 milhões. Segundo, há uma controvérsia aqui. Vou clarificar isso aqui, senhora Weaver Cruz? Um Debe que cresce vira 2.2 desde os 186 de 23 anos no país. Por certo, a Mibis é cerca de 8 anos por mês, na 2001, ela é 1.5 e de 8 anos ela subiu com 700 milhões. Que vem de 1.5 bilhões para 2.2 bilhões. E 7.30 que ela subiu com ela, mais a pouco, verdade? Algum ano estava de 30 anos a surpresa, não estava de crescimento de Debe, mas ela é 2.2. As we speak, no momento, aqui no 2013, é debe de 3.7 bilhões. É certificado para a AMF, certificado para o Sandran, por certificado para o Banco Central, antes de dizer, é debe que tem algum papel. A parte de dizer, nós temos que o governo, aqui tem quatro anos, amar a nós não quantidade de projeto que nós temos que pagar ainda. É também isso com os Elvis, agora que na ANA, por exemplo, sai um propaganda de corrente, você tem que comer para o frigideiro e pagar depois? Pois, vim buscar o evento, vou pagar na anuari, na Seu e Páscoa, vou pagar, é um debe, para ovo? E não tem o papel ainda, na anuari também tem o papel. Agora, mesmo que o governo que é assim, mara-nos na man copia com diferentes projetos, que está off-balance, não tem o papel a ovo. Pero se vou contar na altura cerca, se não vai vir a debe, nós está ovo na 6 bilhões. O governo de Mike Eiman, 1, a 1, a 2.2 bilhões, e a 7, a 6 bilhões. Me dê que era uma coisa importante, para o nosso abdito, o meu povo é assim. Agora, o nosso papel de costa, não tem o suficiente documento que está certificado. Agora, se a pessoa aqui, ou se o ministro não está de acordo com o rapporto da IMF, não está de acordo com o rapporto do Standard & Poor's, não está de acordo com o Banco Central, mas se avisa algo. Mas elas aceitam, se não tem a cifra, não tem o salário de isso, e deve ir para o papel agora que é 3.7 bilhões, qual o governo aqui é 2.2 bilhões, e agora que é 7.6 bilhões. É isso aí, é a realidade.